Aeroporto de Hanoi, bombando nesse 24 de dezembro, olha só, tenho que pedir licença para passar na multidão, olha o embarque, sufoco, sufoco, ai meu Deus do céu, aqui, vamos fazer check-in, as filas imensas, todo mundo cheio de pacote, um horror, um horror, estou tão decepcionada, ai sonho da minha vida, não vê um embrulho de natal, que coisa boa, e eu aqui com a minha trouxa esperando o meu voo.